Vem cá, gente. Mais um acidente. Olha só, um motociclista de 47 anos está internado em estado grave depois de bater em um carro. Isso aconteceu no centro de Patos de Minas. Mostrei pra vocês no início do programa, né? Uma imagem, assim, muito impressionante. Olha lá. E repare com um detalhe. A nossa equipe aqui é maravilhosa, né? A gente faz o balanço geral amanhã em equipe. O Pelezinho aqui me disse, Mery, nosso diretor de TV Mery, você percebeu que tinha uma ambulância bem atrás? E é verdade, ó. Assim que bate, a ambulância, lá no fundo, faz a curva, né? E mesmo o atendimento tendo acontecido rápido, infelizmente, o estado de saúde dele é muito grave. Não é mesmo, Débora Pérez? Exatamente, Mery. Esse motociclista continua internado no Hospital Regional Antônio Dias, inclusive, segundo a última atualização que a gente fez junto com o hospital. O boletim trouxe informações de que o estado dele continua grave. E é claro que a gente vai continuar também acompanhando as novas atualizações em relação a isso. Esse acidente aconteceu na rua Major Jerônimo, muito próximo ao supermercado, que fica no centro da cidade de Patos de Minas. Passagem muito conhecida. Muita gente acaba passando por esse local, né? É um ponto ali da cidade de Patos de Minas muito movimentado. Assistindo a essas imagens, a gente ficou na dúvida, no primeiro momento, se esse motociclista, se esse motorista havia sinalizado. Mas, pelo menos, diante das informações que foram repassadas pela Polícia Militar, esse motorista de 25 anos, ele seguia pela via quando indicou ali à esquerda que iria entrar no estacionamento desse supermercado. O motociclista, que vinha logo na sequência, não percebeu essa indicação e acabou batendo, então, na traseira desse veículo branco. Esse homem de 47 anos perdeu o controle da moto, bateu também no muro ali do estabelecimento. O capacete desse homem acabou saindo e, segundo testemunhas que estavam no local, ele teria também batido a cabeça. Uma viatura do SAMU foi chamada para fazer esse atendimento, realizou o resgate e encaminhou, então, esse motociclista às pressas para o Hospital Regional Antônio Dias, hospital que é referência na cidade de Patos de Minas. E ele continua internado, então, segundo essa nossa última atualização. A imagem mostra exatamente, esse acidente foi flagrado por essas câmeras de monitoramento, mostra exatamente como tudo aconteceu. Segundo, então, as informações é passadas pela polícia militar, esse motorista que estava conduzindo esse carro sinalizou que iria entrar nesse estacionamento desse supermercado. O motociclista que estava vindo logo na sequência não viu e, por isso, então, esse acidente aconteceu. Mery? Pois é, nós estamos aqui em conjunto, Débora, enquanto você fala, analisando essa imagem. Vamos colocar aqui, Pelezinho, no plasma. Já, já eu falo com a Débora. Olha aqui, gente. Pode ser... A Débora trouxe a informação de que o motorista deu seta. Mas será que ele olhou pelo retrovisor ou simplesmente deu seta? E aí a Marielle ainda trouxe outra informação. Mas será que ele não poderia estar num ponto cego ali do carro, não tem enxergado? Será que ele não deveria ter jogado o carro para a direita e aí depois dado seta, botado a cabeça para fora, olhado se veio ou se não veio alguma motocicleta ou carro, só para depois, então, entrar nessa garagem? São muitos os detalhes. Outro também que chama a atenção é que logo depois da batida, repare só, vamos lá, colocar aqui, ó, o capacete sai da cabeça deste homem e aí eu deixo outra dúvida no ar também. Será que ele estava fechado? Porque não adianta só colocar o capacete, tem que fechar, tem que garantir que ele não vai sair da cabeça, né? Bateu a cabeça provavelmente, então, nesse meio fio, por isso o estado de saúde dele é tão grave. A ambulância estava ali pertinho, ó, está aqui a ambulância, imediatamente parou, já prestou atendimento para este homem, né? E isso com certeza foi fundamental, porque senão ele poderia ter perdido até a vida aí mesmo, ele está em estado grave, mas ele foi levado às pressas para o hospital e a gente está aqui torcendo para que ele se recupere o quanto antes. A polícia agora vai investigar toda essa situação, 7h12 agora, é claro que ninguém quer se envolver num acidente, né? Ninguém quer, pelo menos eu acredito que ninguém queira arrumar um problema para a cabeça, ficar com a consciência pesada. E se eu tivesse jogado para a direita, se eu tivesse jogado para a esquerda, se eu tivesse enxergado melhor quem vinha? Por isso que nós temos que sempre, gente, dirigir de forma defensiva para nós, para o próximo, né? Meu pai tem um ditado que fala assim, só bate quem dirige, é verdade, só bate quem dirige, quem não dirige não se envolve em nada, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Olha lá, fica agora a consciência pesada desse motorista, pensando como é que vai ser esse futuro, não vai ser. Provavelmente esse homem tem família, 47 anos, estamos aqui torcendo, você vai ter mais informações a respeito desse grave acidente registrado em Patos de Minas ao longo aqui da nossa Manhã da TV Paranaíba. Estamos na torcida, tomara que eles se recuperem, né, gente? Tomara. E a gente tem que aprender com os erros dos outros. Tomar cuidado. Olhar uma, duas, três, sempre direção defensiva.